Pronto, tá montado Onde eu coloco esse rato? Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo E olha o sol, encontrei Um raio de sol em minha casa Uau Não consigo nem abrir o olho direito Hoje é dia de montar a nossa árvore de Natal Quem quer montar a árvore de Natal, levanta a mão Nossa E a mamãe, quer montar a árvore de Natal, mamãe? Eu queria ela montada, eu queria fazer uma mágica Salabim, salabam, pim pum E montada Um detalhe para o cabelo da mamãe Que que é isso? Ai, minha corda é inspirada É uma vez por ano que a Cláudia Cacheia o cabelo, então a gente tem que aproveitar É igual você, quando fica sem boné Então tipo, aproveitem, tá? Porque é raridade, é igual boné Mas fica linda, fala a verdade É que hoje eu tô inspirada pra montar a árvore Como vocês preferem o cabelo da Cláudia? Liso ou cacheado como tá agora? Eu prefiro mil vezes cacheado do jeito que tá agora E muita gente também Cacheado, liso ou dos dois jeitos, né? Tipo, né? Como dos dois jeitos? Meio a meio? É tipo, que tanto faz Liso ou cacheado Que fica bonita e igual Tá bonita de qualquer jeito É Também acha? Não, porque é uma questão de gosto Tem gente que gosta de cabelo liso Tem gente que gosta de cabelo cacheado E tem gente que acha bonito dos dois jeitos E tá tudo bem A Laura tá cuidando do plástico bolha, né Laura? A Laura e o Márcio tá vendo igual o que eu falo Tá tudo ok com o plástico bolha? A gente vai juntar os enfeites do ano passado Esse aqui é um rato ou é um urso, Laura? Rato E esse? Esse é um urso, esse é um urso Urso! E a gente vai juntar esses enfeites do ano passado Com os enfeites que a gente comprou esse ano Que inclusive saiu no último vídeo Foi no vídeo de ontem, se eu não me engano Se você não assistiu, volta e assiste Que a gente mostra indo lá no Walmart Comprar os enfeites novos Que são todos esses aqui Que estão dentro dessa caixa Tem vários legais As bolinhas de Natal pra colocar na árvore A gente vai usar as do ano passado São as mesmas Que a gente guardou nesses tubos, ó Tava na garagem pra proteger do pó A Laurinha e o Marcos aqui já estão desembalando Protegeu bem, né? Urso Então eu vou assistir Armos Esprezo Armos 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 O É É Se Grassa Cá Dar Pq Influ zij Entendo E heroes Per 망 physiological frei A e agora chegou a parte mais difícil de todas que abrir todos os cabelinhos da árvore todos a gente tem que abrir um por um agora lá do primeiro andar segundo terceiro e quarto depois que abrir tudo a gente começa é por isso para tirar esses buracos também ficam os buracos aqui ó aqui fica buraco em cima então depois que a gente abrir todos os cabelinhos vai ficar tudo por igual e aí sim a hora de colocar os enfeites o marcos e a laura agora estão separando as cores vermelhas por um lado depois tem que colocar verde para o outro prateado dourado assim a gente vai conseguindo distribuir legal na árvore distribuição legal o Se inscreva. Esse é o tapete que a gente vai usar embaixo da árvore, é o mesmo do ano passado, mas isso vai por último, depois de terminar, ó, tem um espacinho ali, que a gente encaixa ali embaixo e fica no diâmetro da árvore. Olha, ela já tá ganhando vida. Cadê nossos ajudantes? Cansaram. A parte deles já. Eles tão lá brincando, né? Tão brincando. Deixa eu lá ver o que eles tão fazendo. A gente tem essa tradição aqui em casa há anos já, principalmente depois que as crianças nasceram, né? Quando era eu e a Cláudia sozinhos, que a gente não tinha filhos, isso a gente tá falando antes de 2014, a gente até montava a árvore, mas não era sempre, né, Cláudia? Teve algum ano que a gente não montou morando na Espanha? Acho que teve, teve. Teve. Teve o que? Teve ano que a gente não montou, não. Dois anos, acho que foram, né? O que? Antes dos filhos? É. Acho que uma ou duas vezes a gente não montou, até porque a gente acabou passando o Natal em casa de amigos. É verdade. A gente falou assim, ah, nem vamos dar o trabalho de montar. Não montamos. E depois que as crianças nasceram, o Marcos nasceu primeiro em 2014 e a Laurinha nasceu em 2017, a partir de 2014, mais ou menos, a gente reviveu o espírito natalino aqui em casa. Coisa que a gente tinha muito quando era pequeno. Eu, pelo menos na minha casa, sempre lembro, na casa da minha avó, na casa da minha mãe, sempre montou árvore, tinha presente, era um ambiente muito legal, onde a família se reunia todo ano. E, inclusive, se vocês voltarem no canal, vocês vão ver vários vídeos da gente montando árvore. Tem o do ano passado, nossa primeira vez montando árvore de Natal aqui nos Estados Unidos. Volta no vídeo de 2019, é só pesquisar árvore de Natal branco lá no YouTube que vocês vão encontrar. Tem o de 2017, não, 2018 foi na Espanha, 2017 foi na Espanha, a gente tem 2016 também. E onde eu coloco esse rato? Esse aqui é um rato ou é um... o que que é isso? Um ratinho? É um ratinho. Tem um aqui, tem um... É um rato ou raposa, é um urso? Põe ele ali, ó. Aqui? Perto aqui da bola prateada, aqui, ó. Vamos lá atrás. Eu não consigo! Deixa eu colocar então. Aí, consegui. Consegui. E aí, eu não consigo! E aí, eu não consigo! Boing! 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 Ta-da! Hora do almoço. Frango, arroz, feijão e salada da Kraldete. Carme e essa bolinha. Feijão. Feijão é bolinha? Feijão. Feijão. Veja que feijão é feito de nugget? Feijão é feito de nugget? Sim, você falou isso comigo. Eu? Não, nugget é feito de frango. Nugget é feito de frango, eu falei, não. Não, mas tem nugget de vegetais, igual o hambúrguer que a gente come que é de feijão. É, mas é bem específico. O nugget geralmente é feito de frango. Olha, não sei o que tá melhor, a comida da Cláudia ou o cabelo cacheado da Cláudia. Me dá, me dá. Me dá como eu. 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 Um, 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 um. Outro pequeno.